Fala pra gente aí, André O que é para o mercado livre Se você achar melhor O que é um bom vendedor para o mercado livre Ou o que é ser um bom vendedor No mercado livre, no teu ponto de vista A primeira coisa que eu queria Reforçar para um bom vendedor É que ele é estilo você E outros que eu conheço Que é o seguinte Vocês me ensinam Todo dia A lidar com mudanças Eu acho que a primeira coisa O cara que não está acostumado com mudanças Ele não vai para o mercado livre Não vai Porque você vai ficar de cabelo branco Você vai realmente tomar Rivotril Você vai enlouquecer Se ganha dinheiro, mas se você não estiver O tempo inteiro Lembrando que você está no mercado livre Tem que ter o altruísmo, a adaptação O tempo inteiro Quando está frio, está frio, mas às vezes quando está quente Vai ter que estar quente Depois você sai do quente e vai para o frio Então assim Ou às vezes você está nos dois No quente e no frio Então essa relação de amor e ódio Com relação às mudanças Ela é algo muito forte E latente para um vendedor de verdade Por quê? Um bom vendedor Ele entende o seguinte Eu vi muitas pessoas comentando A gente agora está comentando bastante sobre isso também Sobre a logística Vamos lá Quando a gente fala de logística Dentro do mercado livre Esse é a grande bola da vez Por isso que eu estou trazendo Essa questão do bom vendedor Ele é um cara que está apto Às mudanças o tempo inteiro Ele olha para a mudança sempre De uma forma Digamos que nem sempre vai ser positiva Mas otimista É necessário ser otimista Porque muitas vezes Até eu posso Obviamente eu convivo muito com vendedores E às vezes eu não quero ficar enviesado Por alguma coisa que os vendedores falam E quando eu vou olhar Aquele problema Ele não é tão grande Quanto parece Como os vendedores estão falando Quando eu vou olhar Tipo de 100 vendedores Tem um cara falando Então isso não é um problema A gente resolve aquele problema de um cara E está tudo bem Sim Então a primeira coisa É estar totalmente adaptado às mudanças Depois eu colocaria Os três pontos importantes Hoje dentro do Mercado Lima A boa reputação Então para um cara ter uma boa reputação Ele entende O quão importante é O pré-venda e o pós-venda Ele entende de comprar bem Para vender bem Nem tudo é preço Eu acho Eu mesmo cheguei a comprar Eu falei do cartucho de impressora Eu só compro de full film de hoje Eu não compro absolutamente nada Que não está em full film Inclusive quando eu procuro Alguma coisa que não está em full film Eu fico pensando assim Será que algum vendedor Faz esse exercício Tipo Procurar um produto Que não está em full film Porque se tem uma demanda Tem gente procurando isso Cara Tem vendedor que está Perdendo tempo De não estar no full film Então assim A logística é muito importante A pré-venda O pós-venda E aí eu queria que você Também me desse uma aula agora Porque você tem Eu sei que você Também tem Essa questão educacional E aí eu queria escutar De ti Se você tem a mesma percepção Que eu Porque na minha percepção Não existe Vendedor do mercado livre Sem ser Um vendedor com medalha Isso eu tenho claro Na minha cabeça A medalha Ela faz toda a diferença Para um vendedor Você começa no mercado livre Com a boa reputação Mas a medalha É inevitável Eu queria Da minha cabeça O vendedor hoje Tem que ser mercado líder E está em full film Isso é um vendedor de sucesso Além de estar Adaptado às mudanças Um bom Um bom vendedor Para mim No mercado livre Primeiro que você falou lá De adaptado às mudanças Adaptado às mudanças E também saber Ele dar com pressão O que vender na internet Hoje É pressão É pressão Você ficar naquela Acabei de olhar uma conta minha Que vende meio milhão por mês Que está com 2.4 De reclamação Nossa É pressão Se cair esse negócio Cai metade do meu negócio No meio aqui Então O que acontece É saber lidar Com os atrasos Com os envios 24 horas Com as reclamações Lidar com esse negócio De muitas vezes Você acha que não é injusto Mas Tem psicológico Por trás de um bom vendedor também Não é só Se adaptar às mudanças Adaptar às mudanças Lá 10 anos atrás Em 2010 Quando eu comecei Lembra daquele negócio Que tinha os templates Onde os caras colocavam assim Se clicar Comprar no mercado Deve ser coisa séria Só clique em comprar Se realmente for comprar Porque a gente pagava A gente pagava Se o comprador Clicasse em comprar E não comprasse A gente pagava igual Ou seja As mudanças vieram Atropelando Era mercado em via zoom Na época Ou dois Nem sei qual que era Dos dois E foi mudando Veio o filme de flex Coleta Ponta de retirada E um monte de coisa As mudanças Elas vem atropelando Mas pra isso Você tem que estar adaptado A mudanças E o teu psicológico Tem que estar Alinhado também Eu conheço muitos Vendedores de e-commerce Que entraram Bateram um pino Entrou em depressão Aí o cara fica Inventando um monte de coisa Que o e-commerce é ruim Não sei o que Mas foi ele que não teve O preparo psicológico Esse é o primeiro ponto Depois Pra ser um bom vendedor Eu tenho alguns pontos De inflexão Que é você trabalhar Com produtos de qualidades Por que produtos de qualidade? Porque isso vai influenciar Onde? No outro ponto de inflexão Que é a reputação Se você ver Produtos de qualidade A tua reputação Vai ter boas estrelas Bons comentários Vai influenciar Outros compradores Com o prédio de você Segundo ponto Você fazer controle De qualidade Também Não só com produtos de qualidade Produtos de qualidade Controle de qualidade Você vende um brinquedo Abre ele Vê se não está quebrado Vê se não tem algum problema Você vende um carrinho elétrico Testa ele Vê se ele roda Vê se esse carrinho Não vai chegar no cliente Por quê? Se você não fizer o controle De qualidade Ele vai chegar no cliente E vai ter reclamação Vai ter devolução E isso vai influenciar onde? Lá na tua reputação E aí se o produto Se o produto não for De qualidade também Vai ter aquela Aquela estrelinha lá Rua O produto É, deu para usar Mas não é aquilo Isso influencia na compra De outro comprador É influenciado por isso Eu estava lendo uma pesquisa Onde Se tem cinco comentários No anúncio 75% Da decisão De compra De um novo comprador É levada em consideração Naqueles cinco comentários Que tem junto com As estrelas ali embaixo Ou seja É todo um processo anterior Para que você tenha Uma boa reputação No final Depois disso O saque As mensagens pós-venda Que ali você evita Uma série de reclamações Que também Elas influenciam Nas tuas estrelas E nos comentários lá embaixo Então ele é um processo Essa parte que eu falei Aí tem outras coisas Eu falei De um ponto de De você Tomar ações Para que você tenha Uma boa reputação Depois de você Tomar essas ações Para você ter Uma boa reputação Você precisa tomar Ações para ganhar Ranqueamento No mercado livre Que aí sim É você Fazer um processo De ranqueamento De repente vender Um pouco mais barato No primeiro momento Para dar um motivo Para que os compradores Compre de você Lá nas páginas de trás Depois de você Utilizar os serviços Do mercado livre Flex Coleta O full Principalmente Como o André Acabou de falar É a menina dos olhos Do mercado livre Se está lá Tem muito comprador Que vai optar Pelo full Pelo flex Pelo prazo de entrega E também É aquela vela frase André Está no full Tem um nitro No teu carro Você está em uma corrida Com vários carros Junto com você Você tem um botão Para você apertar Um nitro Você passa na frente No ponto de ranqueamento Então é Produto de qualidade Controle de qualidade Saque Para você Manter uma boa reputação Para influenciar A compra de outros compradores E também Você fazer trabalho De ranqueamento Você Dando um motivo Usar o Ads Do mercado livre também E para você Conseguir ranquear Os teus produtos E você Vender Porque você vai ter Muito tráfego Dos produtos Então reputação Tráfego e qualidade Esses são os três pontos De inflexão De um bom vendedor Dentro do mercado livre Bom Então assim Você falou de uma coisa Importante Que até um livro Que eu vi Chamado Psicologia Positiva Mexe muito com a cabeça A mudança A mudança Ela é muito louca Para quem olha o André Doze anos no mercado livre São doze anos Sendo um novo André Cada ano Você tem que se remodelar Do jeito que eu trato Os vendedores E que eu conheço Vendedores Que foram mudando Com os anos Eu também fui mudando Com os anos No mercado livre Coisas que eu acreditava Antes Que na verdade Não faz mais sentido Então é importante Mesmo essa questão Da psicologia positiva Com certeza Assim André Não é apenas Ah Se eu for amarelo Eu vou deixar de vender Tem um conceito Por trás disso Tem coisas Exemplo É a escola Da minha filha Que eu não vou poder Pagar mais É aquela prestação Daquele terreno Que eu fiz E que se eu for Para amarelo Eu não consigo pagar mais E aí O financiamento Vai me tomar O terreno Então existe Uma pressão Por trás É diferente De quando você É professor Público Eu sei Eu já fui 14 anos Sargento do exército Então eu sei O que é aquela Tranquilidade De saber Que se faça sol Ou faça chuva O salário vai cair Os 5 mil Que eu ganho E cair na minha conta Tranquilamente Só que depois Que você começa A empreender E começa a entender A mente De outros empreendedores E o que tem por trás Dos objetivos Dos vendedores Um vendedor Tem objetivos E o que tem por trás